Pula o barco, eu confio. Não, faz isso não. Pior que dá pra pular o barco, ou não? Não dá pra chegar do outro lado. Tem mais alguém aqui? Tem mais um aí. Acertou ainda. E matem. Nossa, coitado do Zero. Noooooooossa, velho. Noooooossa. Agora é vir o rosto, não tem mais nada. É nosso. É. A última a jogar é a Karol. Eu nunca duvidei. Vamos lá. Vira o rosto, né? Não olha aí, pô. Não olha aí. Não pode não, mô.